A dica de hoje é sobre escore corporal. O escore corporal, conhecido como condição corporal, ECC, é uma ferramenta de avaliação subjetiva zootécnica, pensando no desempenho produtivo e reprodutivo do seu gado de cria. Como estamos vendo aqui, um rebanho de cria, o escore médio entre 3 e 4, lembrando que a avaliação média no Brasil é feita entre 1 e 5, onde 1 temos uma vaca extremamente magra e 5 uma vaca extremamente gorda, esses dois extremos nós não queremos no nosso rebanho. Queremos trabalhar com vacas de 3 e 4 e vacas de 2 e meio numa crescente. A cada um ponto de escore corporal, falando de sul do Brasil ao norte do Brasil, estamos falando de 1 ponto, 60, 80 quilos a mais. Então, meio ponto seriam 30, 40 quilos a mais. Suplementações estratégicas devem ser pensadas para padronizar o seu rebanho, separar por lotes, cuidar do seu escore. Essa é a grande dica. Lembrando que, quanto melhor o escore corporal, maior a produção de colostro, mais rápida a evolução uterina, melhores são os seus resultados reprodutivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Amém.